Meus amores, deixa a Gilzona mostrar esse lindo quadro, olha só que foto linda, maravilhosa, que a Gilzona vai jogar duro e vai botar pra descer esse quadro aqui, que o meu parceiro Fael Decorro fez pra Gilzona, super lindo, menina, eu super amei, aqui ficou uma foto top, viu, aquela foto que você tem lá no seu celular, que fica lá, que você ama, viu, que você não tira, vai, mande pro Fael que ele bota pra descer, olha só, tá quadro, quem adquirir, meus amores, um quadro desse, pela minha indicação, vai ganhar desconto no quadro, viu, e frete grátis, jogue duro, então bote pra descer, faça como a Gilzona disse, olha só, esse quadro eu vou botar logo na frente, o material do meu parceiro Fael, muito obrigado, Fael, maravilhoso, o material que ele faz é topado, menina, e vocês vão amar, olha como a Gilzona é linda, maravilhosa, gostosa, bem assim você vai ficar, meus amores, mas você quer adquirir um quadro como esse da Gilzona, pra você fechar e arrasar, na sua sala, no seu quarto, na sua área, bote pra descer, é só chamar o Fael Decorro, meu parceiro, que ele bota pra descer, então tamo junto e misturado, olha só, eita, arrazei, não foi como ficou linda, Gilzona, ah, super amei, de verdade, amei, obrigado pelo carinho, meu parceiro, pra descer, então tamo junto e misturado, olha só, eita, arrazei, não foi como ficou linda, Gilzona, ah, super amei, de verdade, amei, obrigado pelo carinho, meu parceiro, sim, foi tão caro essas bonecas, a mãe que a mamãe comprou, meus amores, sabe quando a gente tem que fazer compra no supermercado, e queremos pagar bem pouquinho, então temos uma dica que é maravilhosa pra vocês, que eu tenho usado, e tem funcionado, e tem, eu tenho economizado, super amei, eita, meu visitante, hoje veio o Pepeu, você disse até o fim, chama Pepeu, não consigo te esquecer, esse é o Pepeu da rocha, eu peguei até o Pepeu, beija sua boca, tem sabor de mel, e a império do bolo botou pra descer, viu minha gente, jogou duro, disse, Gilzona, eu vou mandar um bolo top, pra você tomar café, e eu vou, já gostei, minha gente, os melhores sabores, melhor qualidade, o melhor preço, viu, você só encontra pra tomar um cafezinho gostoso, é só na império do bolo, bota pra descer, olha aqui, tá aqui o cartãozinho, entrega delivery na sua casa, número pra contato, tudo direitinho, e aqui tá o Instagram deles aqui, é maravilhoso, e eu super amei, joguei duro, viu bebê? Eita, aqui tá bom, viu, a carne já tá assando ali, já tem pronta aqui, vinagrete de lugar, uma farofinha, eita, no grau, 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 com tanta saudade, volta pra mim, eu te amo, de novo, eu te amo, de novo, eu te amo, de novo,